Olha, muitas vítimas foram atendidas pelas equipes de segurança durante os trabalhos de resgate em Pontal do Paraná. Mais de 10 pessoas foram encaminhadas para atendimento médico. Desde os primeiros minutos em que o acionamento aconteceu, as equipes de socorro de Pontal do Paraná, Paranaguá e da capital do estado se deslocaram até o local. A partir daí, um forte esquema de segurança foi montado para atender as múltiplas vítimas. Equipes do Corpo de Bombeiros, composta pelo Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, o SEAT, Guarnições do Goste e de Operações com Cães, além de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Temos as informações aí que é para serem encontrados mais vítimas e agora nós estamos com o apoio de Curitiba, da equipe do Goste especializada, com a presença também do Binômio, que é o nosso bombeiro juntamente com os cães. Ainda temos ali risco ainda muito sensível e as equipes estão trabalhando com toda a segurança para as equipes em busca de vítimas ainda com vida. Estamos aqui com as equipes de Matinhos, de Pontal do Paraná, de Paranaguá e também equipes de Curitiba, com um grupamento especializado de operações de socorro tático, com o Canil, com equipes especializadas, logicamente, nesse tipo de ocorrência. Os esforços possíveis e colocados à disposição é com a preocupação de retirar essas vítimas desses locais. Logicamente que a investigação virá, nós precisamos entender o que houve nesse evento. Há um risco ainda de colapso para aquelas pessoas que estão trabalhando ali naquele momento, mas estamos trabalhando com cautela. Até o início da madrugada, neste sábado, foram confirmados o atendimento a 12 vítimas. Dez delas em estado leve e duas em estado grave, que foram encaminhadas para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. Além das pessoas resgatadas, houve a confirmação de dois óbitos. Sim, é um trabalho lento, eram três lajes ali, então a gente tem uma reta escavadeira, também tem uma mini escavadeira, trabalhando no local. E tem que ser um trabalho muito lento, muito cuidadoso, a gente sempre respeitando as normas do Corpo de Bombeiros, para que possa fazer o trabalho da melhor maneira possível. Já amanhecia aqui no município de Pontal do Paraná, por volta de seis horas da manhã. E as equipes do Corpo de Bombeiros, compostas pelo Goste, também o trabalho de operações com cães e também do SEAT, além do SAMU e as equipes da Prefeitura de Pontal do Paraná, trabalhando em conjunto na busca, para tentar encontrar possíveis vítimas que ainda estejam soterradas aqui em meio aos escombros deste supermercado que acabou ruindo. Parte do teto acabou cedendo aqui na cidade de Pontal do Paraná. E é preciso destacar o empenho das turmas todas, né, minha gente? O preparo deles é uma coisa que, infelizmente, diante de situações totalmente adversas, hein? Porque o ambiente lá estava todo escuro, óbvio, chovia e eles trabalhando demais. Tinha socorristas de Paranaguá, de Matinhos, de Pontal, de Morretes, de Curitiba. Essa equipe aí especial de Curitiba, que trabalha justamente nessas questões. Tinha momento, durante a ocorrência, porque você não sabia quantas pessoas estavam desaparecidas. Tinha muito escombro. O próprio comandante falou, olha, deve ter de 5 a 10 vítimas debaixo dos escombros. A gente espera que não tenha ninguém. Mas pelos cálculos, pelo que falavam, pelas pessoas que estavam na fila, pelas pessoas que estavam na panificadora, ali eles calculavam isso. Mas, graças a Deus, que quando chegaram a tirar todo aquele material, não tinha mais ninguém ali. Então, tinha uma pessoa cujo carro estava lá no estacionamento, mas era de uma mulher que depois ela foi buscar e não conseguiu tirar de lá o carro, dada a situação emocional e tudo, né? Mas se imagina, né? A todo momento. Mas tem que dar aqui os parabéns para todos esses homens e mulheres que trabalharam no resgate dessas vítimas, no socorro, porque era iminente a possibilidade de novas quedas de laje e tudo. Eu não sei se esse prédio vai ser condenado ou vai ser liberado. Agora que vai começar toda a investigação, como a Polícia Civil está fazendo, o próprio CREA. Então, a gente vai ter que aguardar para saber o que é que vai acontecer lá na frente. Fica uma dúvida, uma lacuna que a gente vai tentar descobrir junto com você, a cada dia, que aumenta o número de informações com relação a tudo que aconteceu.